Foi que eu nasci pra exaltar a Ti, Senhor, pra Te adorar, pra Te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a Ti, Senhor, pra Te adorar, pra Te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a Ti, Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti. Por que tu me prestes a brilhar? Por que tu me prestes o vencer? Por que tu me prestes o carinho? Por que tu me prestes o amor? Por que tu me prestes o vencer? Por que tu me prestes o vencer? Por que tu me prestes o carinho? Por que tu me prestes o amor? Por que tu me prestes o vencer? 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 Por que tu me prestes o carinho? Me prestes o amor? A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor Porque tu me desces, porque tu me desces, amiga Porque tu me desces, vem de si Porque tu me desces o caminho, me desce amor Porque tu me desces, amiga Porque tu me desces, vem de si Porque tu me desces o caminho, me desce amor Meu coração é para ti, Senhor 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 Porque tu me desces, amiga Porque tu me desces, vem de si Porque tu me desces o caminho, me desce amor Porque tu me desces, amor Porque tu me desces o caminho, me desce amor Porque tu me desces o caminho, me desce amor Porque tu me desces, amor Porque tu me desces, amor Porque tu me desces o caminho, me desce amor A minha vida é para Ti, Senhor, a minha vida é para Ti, Senhor, a minha vida é para Ti, Senhor. A minha vida é para Ti, Senhor, 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 a minha vida é para Ti, Porque tudo me desce o caminho que desce a dor Os salvejados e brilhendo a luz Para a senhora a salvação Apresentamos ao Senhor também todos pelos quais tentamos esta Santa Missa com os nossos filhos, o início da cerimônia e também todos que partiram desta linda acolhemos ao Pai junto a nós na luz da nossa paz Declarece o Pai para os nossos filhos Vim, nós nos pedimos, tem piedade de todos nós e a gente participa da Santa 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 Família e Maria de Deus, os santos apóstolos que todos que nos serviram a filha dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, o nosso Filho Nosso Filho, o nosso Filho dos Reis Por Cristo, com Cristo, em Cristo Amém 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 Vós te serem hoje com paz e com o Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com o Senhor. É o amor de Cristo nos doido. O poder de Deus. Que esteja despregado no mundo, tem piedade em nós. O poder de Deus que esteja despregado no mundo, tem piedade em nós. O poder de Deus que esteja despregado no mundo, dá-lhe-nos a paz. Provai-lhe como o Senhor é o amor. O Senhor que conhecesse o seu poder salvador a todos os vós. Eis o poder de Deus. Jesus Cristo, o poder de Deus. O poder do amor. A vitória da luz. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu vou nos fugir, tem piedade em nós. A paz do Deus que esteja despregado. Nada poderá virá a ti, nada poderá viver o alvar. Pois minha força é livre e óbvia, em teu nome é Jesus. Nada poderá me amar, nada poderá me retenciar. Agora, pois minha força é livre e óbvia, é Jesus. Que o corpo de Cristo nos parques, me pede. Amém. 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 Ninguém te ama como eu Pode ir pra cruz, esta é minha graça de prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, olhe pra ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Eu sei bem que ele me desiste Ainda quem me ama como eu Ninguém me desiste Ainda quem me ama como eu Tenho dado a Teu lado Junto a Teu amarecido Eu Te levo em meus braços Pois sou Teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Morre na luz, essa brilha canta de copa Ninguém te ama como eu 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 Oh Pai, como eu O corpo santo do Senhor Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Quando os olhos de cansados Já não podem mais chorar Já não brilham como eu Já não brilham como antes Nem conseguem disfarçar Ninguém te ama como eu 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 Quando não amantece Deus acende as estrelas E quando amanhece, Deus te dá o sol Ele não dorme, mas te guarda e te vigia E um novo dia Ele vai te dar Ele vai te dar Quando tudo está escuro e você não vê mais nada E o caminho, e o caminho que se via, se perdeu Se perdeu na madrugada, quando os dias Eis que estou com todos os dias, Jesus, até os meus sonhos Aleluia, porém, Deus te deram em todo poderoso E pela presença de Cristo e do Senhor vai para o meu Deus Fazendo justificado com a alma E o Senhor vai te dar